Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Charmosas Minaturas Esse vídeo aqui é um diário da Charmosa Que um dos nossos inscritos pedia para me gravar um vídeo aqui Mostrando aqui as minaturas que a gente está fazendo no momento Para não parecer aquele robôzinho sentado na mesa Falando as mesmas coisas de cima e só mudando a minatura Deixei de postar ontem minatura no correio Aí hoje eu vou postar aqui tudo E acumulou aqui bastante minatura para poder gravar esse vídeo E quero agradecer também a preferência e a confiança De todas as pessoas que entraram em contato e fizeram a aquisição da sua minatura É o ônibus aqui do Cometa aqui Com farol, senta, pisca alerta Essa aqui foi adquirida no Mercado Livre Rapaz aí, vizinho nosso que adquiriu o ônibus do Gontijo Passou aqui na nossa oficina aqui Perguntou aí o que que rola e tal, o que que acontece A gente mostrou o nosso trabalho, mostrou as minaturas Aí falou, show demais, vou querer uma também Já está pronta a minatura aqui do Gontijo Colocar aqui na prateleira O ônibus do Sport aqui para o rapaz lá do Instagram Até bati foto para ele aqui Mas mais cedo aqui apareceu que o ônibus era laranjado Aí na verdade o ônibus é vermelho porque fica dando reflexo No sol e na sombra Outra minatura aqui do Instagram é o Rafael que adquiriu aqui a viatura da PMMG Com luzes e sirene, controle remoto completo E quero agradecer também a paciência de todas as pessoas Que adquiriram aqui nossas minaturas E estamos enviando com prazo de 30 dias Ou seja, essa minatura que está mandando agora A pessoa comprou foi 30 dias atrás E isso graças a bastante encomendas que a gente tem E isso eu sou bastante grato aí a todas as pessoas aí Que vem entrando em contato com a gente Adquirindo nossos produtos E principalmente a Deusa que está dando essa oportunidade E se a gente está bastante ocupado com a minatura Pois a gente tem bastante trabalho, bastante serviço E muitas pessoas estão querendo adquirir uma minatura aqui Com a charmosa minatura Outra coisa também é a minatura aqui do Lirabus Já tinha feito já um vídeo recentemente dele no nosso canal Porém o Lirabus ficou um pouco mais pra baixo Aí eu vi que as letras ficou meio toscas aqui Na parte aqui da portinha E resolvi levantá-la um pouco pra cima Coloquei aqui no itinerário aqui o João Paulo A minatura também possui seta e farol Luz, setas laterais E um outro opcional também é a foto na parte traseira Coloquei placa personalizada também Tudo foi que o cliente mandou pra gente aqui Pra gente poder enviar Poder enviar não, poder personalizar né Porque provavelmente vai dar pro rapaz aqui Que é o motorista do próprio ônibus de viagem E o que mais vou mostrar pra vocês aqui Futuramente vai ser a ambulância do Maranhão Segunda miniatura que o cliente Madison O que pede pra gente aí ó Que pede pra gente, não que pede Com a gente Agradecimento e a preferência confiança Comprou uma vez, quer comprar de novo Muito obrigado Do nosso Instagram Aqui vai ver aqui A viatura de Santa Catarina Do cliente do Instagram também A miniatura do ônibus do remo Então é o processo de fabricação Essa touro aqui vai virar touro da PRF Junto aqui com as miniaturas aqui Que estão me personalizando aqui no momento E vou mostrar pra vocês aqui As miniaturas aqui A gente vai embalar tudo aqui agora Pra poder enviar Já tem os comprovantes aqui do envio E no máximo é isso só E obrigado aí ao inscrito Que pediu pra gravar esse vídeo aqui Com a Diária da Charmosa Muito obrigado pela preferência E pela confiança Se você é contínio de miniatura Se inscreve no nosso canal Segue a gente no Instagram Vem continuar no nosso país do Facebook Falou